Olá! Hoje separamos as coisas mais únicas para você. Maravilhas naturais, obras-primas da arte contemporânea e novidades tecnológicas que você verá pela primeira vez. Vai ser divertido e incrivelmente interessante. Vamos lá! Estas imagens mudarão a maneira como você vê os grandes navios. O navio de carga Blue Merlin, construído na Holanda, não é o maior em termos de tamanho. Seu comprimento é de 217 metros. Porém, a embarcação semi-submersível pode transportar uma enorme carga útil. O Blue Merlin pode transportar uma plataforma de perfuração, um destroyer militar ou até mesmo seis embarcações ao mesmo tempo. Parece e soa bastante alarmante. É assim que o interior de um gasoduto é limpo, por exemplo, para remover areia e água. Em alguns casos é usado ar comprimido e às vezes é necessário liberar um volume significativo de gás natural. O nível de ruído pode chegar a ser perigoso para as pessoas. Os moluscos bivalentes não têm cabeça, mas têm perna, ou melhor, um apêndice da parede abdominal do corpo, que geralmente é usado para se locomover. A perna também tem dois estatocistos, órgãos especiais que ajudam a manter o equilíbrio. OescoAY Por incrível que pareça, a escavadeira aquática não só existe, como funciona perfeitamente. Essa máquina chamada Grande Caranguejo desce de um navio e vai a uma profundidade de até 30 metros. Com a ajuda de diversos acessórios, ela é capaz de realizar várias obras de construção no fundo do mar. Este é um espetáculo que você não esquecerá. O desfile flutuante de Bosch. Ele é realizado anualmente no local de nascimento do artista, a cidade holandesa de Ertogenbosch. Durante esse festival aquático, os participantes prestam homenagens ao estilo de Bosch, repleto de imagens absurdas, macabras e cômicas. Esse local histórico é a ilha de Drake, cuja área é de 2.4 hectares. Ela está localizada no sudoeste da Inglaterra, perto da cidade de Plymouth. Durante séculos, foi uma importante fronteira defensiva. Portanto, além da bela praia, há antigos quartéis, baterias de artilharia com esconderijos de munição e depósitos subterrâneos de pólvora. Reza a lenda que há também 15 fantasmas que eram bravos marinheiros que defenderam o local contra a invencível armada. Mais uma prova de que você pode fazer qualquer coisa com o Lego. Um entusiasta sueco chamado David Gustafsson construiu uma réplica em escala real de seu Volvo V70. A ideia surgiu quando ele ganhou 370 mil peças de Lego, pesando mais de uma tonelada em um programa de TV. Seu projeto ainda não está concluído, mas o carro já está funcionando. O David está até planejando uma turnê pela Europa no futuro. Usar abobrinhas em vez de argila é uma ideia muito original, mas o resultado é realmente impressionante. É difícil imaginar quanto esforço o francês Richard Ploh dedicou à construção desse modelo em escala 1 por 45 da Torre Eiffel. Sua altura é de 7,19 metros. Richard levou anos e mais de 700 mil fósforos para construí-la. A torre entrou para o livro Guinness dos Recordes como a maior escultura feita de fósforos, embora a princípio os especialistas tenham ficado em dúvida, pois o autor não usou fósforos comuns e sim palitos de tamanho semelhante, mas sem enxofre. A torre entrou para o livro Guinness dos Recordes Uau, é um elevador e um teste de claustrofobia bem preciso ao mesmo tempo. Toda a natureza da Austrália é um santuário gigante de criaturas incomuns. Até as abelhas lá são estranhas. Essa espécie de abelhas pequenas não tem ferrão e suas colônias podem chegar a 10 mil insetos. Mas o mais incrível são seus ninhos, que parecem cidades alienígenas. O que poderia melhorar um torneio de pôquer aquático? Claro que tubarões que nadam bem acima da mesa de jogo. Nos Estados Unidos, os gatos tricolores são conhecidos como animais de estimação que trazem dinheiro e boa sorte. Nesse caso, os donos desse pequeno devem se tornar milionários de tão incomum que é sua coloração. Na verdade, a coloração tricolor dos gatos é uma anomalia genética conhecida como crepúsculo de barco. O interessante é que, na grande maioria dos casos, só fêmeas são tricolores. Se for um macho, é provável que ele seja estéreo, ou seja, não poderá ter filhotes. Essa tartaruga parece estar dando uma indireta de que a natureza é muito mais ampla do que nossos estereótipos sobre ela. Nem todas as tartarugas têm patas curtas e desajeitadas. Uma imagem realmente estranha se você a vir por acaso. Você pode até pensar que se trata de uma obra alienígena, mas na verdade esse buraco no gelo é o resultado da ação de grânulos de reagentes que derretem o gelo. Tocicolores! 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 Vamos lá! Vamos lá! Esse é como um centipete é a sua. Isso é um... Não é assim. Esse é um centipete. É um centipete. Não é assim. O que é um grande natureza! Não é um centipete. 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 Essa incrível escultura é composta por 20 mil bolas de vidro de formato irregular. O artista Jean Hendrix a colocou no Museu da Tecnologia na Cidade do México. É assustador até imaginar como foi o processo de instalação. Máquina de ressonância magnética tem um campo magnético realmente potente. A propósito, os primeiros tomógrafos tinham uma indução de campo magnético de apenas 0,005 Tesla, enquanto a potência dos tomógrafos contemporâneos pode chegar a 9. Máquina de ressonância magnética. Parece o sonho estranho de alguém ou a gravação de um filme de arte. Na verdade, trata-se de algo sério e cheio de responsabilidade. É uma corrida de garçons. Essa competição é amplamente conhecida desde o início do século 20 e acredita-se que tenha se originado na França. Tradicionalmente, a corrida só aceitava garçons profissionais, que tinham que fazer o percurso rapidamente, mas com dignidade, sem deixar cair. O hotpot é um dos principais pratos nacionais da China. Geralmente, um grupo de amigos ou uma família se reúne para a refeição. No centro, há um caldeirão de caldo fervente no qual todos mergulham ingredientes a gosto. Nesse caso, havia uma tonelada e meia de ingredientes. O diapasão, que é um instrumento que produz um tom de referência, demonstra as propriedades incomuns da água em ressonância com a onda sonora. A influência de diferentes frequências na estrutura da água ainda não é totalmente compreendida e desperta grande interesse nos físicos. O princípio mais importante da prevenção de avalanches destrutivas é a derrubada preventiva de neve antes do acúmulo de uma massa extremamente perigosa. Hoje, o método tradicional que utiliza explosivos convencionais está sendo substituído por uma solução mais tecnológica. Trata-se de canhões de gás especiais, que podem tanto ser estacionários e controlados remotamente, quanto portáteis carregados por um helicóptero, por exemplo. E aí E aí Esta é uma grande habilidade teatral que algumas espécies de cobras aprendem com a evolução. Em caso de perigo, elas podem se fingir de mortas, como essa pequena cobra do milho. Já alguns ouriços d'água até soltam sangue de suas bocas para serem ainda mais convincentes. A tecnologia contemporânea torna possível vivenciar experiências com as quais só podíamos sonhar no passado. Graças a essa plataforma, que combina um equipamento de exercício e uma imersão multimídia em um mundo virtual, é possível sentir ao máximo as sensações do voo livre. E tanto sobre uma metrópole, quanto, por exemplo, sobre a Terra como ela era há milhões de anos. Diga a verdade, você gostaria de experimentar? Vai demorar um pouco para você acreditar, mas esse não é o design de um sapato, são as unhas dos pés. A história das dentaduras tem muitos séculos. Por exemplo, as tribos maias usavam conchas, as quais sobreviviam bem na cavidade oral. Já na Europa medieval, as dentaduras eram feitas com os dentes de pessoas mortas. Surpreendentemente, um inseto pequeno como o mosquito usa uma variedade de radares para se orientar ao selecionar sua presa. A fêmea do mosquito sugador de sangue pode sentir o cheiro do ácido lático no suor a vários quilômetros de distância, o dióxido de carbono a centenas de metros de distância e detectar o calor do corpo a vários metros de distância. É compreensível que a maioria das pessoas fique longe de erupções, mas não os vulcanólogos. Eles não só observam os vulcões de distâncias extremamente próximas, como também caçam lava fresca. Eles usam um martelo ou uma pá para coletar amostras de rocha derretida. As ferramentas, porém, não derretem. As temperaturas da lava vulcânica geralmente variam de 500 a 1.200 graus Celsius. Nesses tempos surpreendentes, até mesmo os trabalhos de soldagem podem ser levados para a realidade virtual. Isso pode ser útil como um teste para trabalhos futuros ou como uma prova para uma vaga de emprego. Uma cena inusitada pode ser observada na cidade chinesa de Guilin à noite. Dezenas de pessoas sentadas na rua perto de uma ponte, sob a luz de lâmpadas especiais, falando ou cantando sem parar. Parece estranho, não é? A resposta desse mistério é que a China está passando por um boom de streaming. Milhares de jovens estão tentando a sorte e fazendo apresentações e, por falta de um estúdio, precisam transmitir diretamente da rua. Parece que o futuro já está aqui. Esses robôs que se movem automaticamente sobre trilhos fazem parte de um moderno sistema de armazenamento. Ele é equipado com inteligência artificial, a qual otimiza o processo de armazenamento. O avô do Bender do Futurama já existe e até vai para o trabalho. Esse robô tem apenas um braço, mas é bastante eficiente para lixar e pintar superfícies. Atualmente, os robôs de pintura são especialmente comuns na fabricação de automóveis e móveis, mas é provável que haja cada vez mais deles na construção a cada ano que passa. Todo mundo quer uma mudança radical de vez em quando. Mas falando sério agora, qualquer caranguejo eremita precisa mudar para uma concha maior à medida que cresce. Esse lugar misterioso está localizado em um vale de fenda na província de Sichuan, no sudoeste da China. Ele tem mais de 900 quilômetros de extensão e está repleto de estranhos desfiladeiros, crateras cárticas e outras maravilhas geológicas. A razão para este relevo tão incomum está nos complexos processos tectônicos influenciados por uma falha geológica. Este projeto de arte surpreendentemente criativo e trabalhoso é um mapa tridimensional de Paris, feito a partir de componentes de computador. De acordo com as » ez da linha, mostrando os produtos de hoje'' que também não CV e ouça o que o coletor, se abriram uma toze de cor e palestra para ser fechado. E aí e aí e aí? Vamos lá! R$$$$$$$? A enguia de nariz frondoso parece um personagem de desenho animado que lembra um mítico dragão chinês. Trata-se de um peixe surpreendentemente colorido e gracioso, com até 130 cm de comprimento. Não é sua aparência que é incomum, mas também seu modo de vida. Ela fica em cima de uma emboscada e atrai os peixes com movimentos das protuberâncias de pele na ponta do focinho. Além disso, essas criaturas têm a peculiaridade do hermafroditismo. Durante a vida, os machos se transformam em fêmeas. Mais um passo em direção à vitória da moda Cyberpunk. Os tecidos termocrômicos têm moléculas especiais em sua composição que reagem às mudanças de temperatura alterando sua estrutura, o que resulta em uma mudança no espectro de luz refletido pelo tecido. Precisamos da ajuda de um especialista aqui. É realmente possível capturar o som como uma tatuagem na própria pele? Se sim, conte pra nós qual mensagem você escolheria. Uma ideia inteligente de um designer de moda. A estampa do short só aparece quando ele é colocado em contato com a água. A doença das frutas é chamada de coração vazio. O Sphinx Sírio é uma raça de hamsters carecas, sem pelos, mas com um carisma incrível. Quanto ao peso do alimento que o hamster consegue enfiar em suas bochechas, foi comprovado experimentalmente que ele pode chegar à metade do peso do próprio animal. Ou seja, um hamster que pesa 200 gramas pode esconder 100 gramas de cenouras. Isso tem uma aparência fantástica. Ao serem afetados por um campo magnético, os líquidos ferromagnéticos se comportam como se estivessem executando um programa gravado neles. Eles são feitos de substâncias ativas de superfície, como o ácido oleico e um grande número de partículas nanométricas contendo ferro. Essa solução tem as propriedades de dois estados da matéria e um enorme potencial de uso na indústria e na medicina. Essa espetacular saída para as aeronaves está localizada em Singapura, no aeroporto de Shangji, que foi premiado como o melhor aeroporto do mundo 19 vezes. Às vezes, seu tráfego anual de passageiros ultrapassa 60 milhões de pessoas. Esta é uma excelente invenção que está entrando cada vez mais na prática médica. Um scanner de veias usa luz infravermelha próxima à qual é direcionada ao corpo do paciente. A hemoglobina no sangue absorve a luz, enquanto o tecido ao redor a reflete. O dispositivo processa as informações e projeta uma imagem precisa na pele. Esse dispositivo é útil para o médico durante o diagnóstico e também ajuda a inserir com precisão uma agulha ou catéter em uma veia. Uma notável invenção que facilita o trabalho dos cirurgiões e ajuda os médicos a salvar vidas. O foco cirúrgico é ajustado de forma que todas as fontes de luz sejam direcionadas em ângulos diferentes. Assim, quando um objeto, como uma mão, bloqueia um dos feixes, os outros continuam iluminando a área de operação, evitando a formação de sombras. A mecânica é uma ciência muito próxima da magia. Essa impressionante máquina de madeira, batizada de Boneshaker Big Wheel, é frequentemente chamada de bicicleta-aranha. Um nome apropriado, afinal o inventor Ron Schroer substituiu a roda traseira por uma engenhosa estrutura de locomoção com quatro pernas mecânicas acionadas por corrente. Esse impressionante elefante é uma das peças em exposição do projeto cultural Máquinas da ilha de Nantes, na França. As esculturas que fazem referência aos esforços de engenheiros de épocas passadas impressionam com sua escala e beleza. O elefante de 12 metros é capaz de se mover a uma velocidade de cerca de 3 km por hora, graças ao seu esqueleto de metal com 60 cilindros hidráulicos e pneumáticos. Além disso, cerca de 50 pessoas podem subir em suas costas. Nossa civilização está se desenvolvendo tão rapidamente que tecnologias que eram populares há apenas algumas décadas agora estão completamente esquecidas. Esse foi o caso do Mutoscópio, uma atração cinematográfica que oferecia ao espectador a possibilidade de assistir a um filme de cerca de um minuto por meio de uma lente. O Kaleidoscópio foi inventado no início do século XIX pelo físico-escocês David Brewster. Nos tempos modernos, sua fabricação se transformou em uma verdadeira forma de arte. Esses Kaleidoscópios foram criados pelo artista Caleb Weber, que faz questão de que cada um de seus dispositivos seja único. A vista é tão surreal que é difícil acreditar que esse lugar seja real. Este é Geamana, um vilarejo na Romênia que virou fantasma depois que todo o seu vale foi inundado em 1978. Havia minas de cobre nas proximidades e resíduos tóxicos foram despejados no lago artificial no local do belo vilarejo, pintando a água. O púmice vulcânico é uma rocha com alta porosidade, de até 80%, com vários gases em seu interior. Sua densidade é tão baixa que ela pode até flutuar na superfície da água. A fabricação de coisas com polímeros termoplásticos permite fazer produtos totalmente acabados em minutos. Quando a água é contida por severas temperaturas frias, O gelo se transforma em um interessante material de construção. Não é por acaso que os esquimós canadenses construíam suas casas, os iglus, com tijolos de neve. Esses caras decidiram usar o gelo para a construção de embarcações e devemos admitir que o barco deles mostrou uma boa navegabilidade. E assim o experimento terminou, quando a temperatura ficou mais alta. Como uma pessoa consegue se segurar assim e não se mover, você pergunta. Na verdade, esse é um trabalho impressionante no estilo do hiperrealismo, que combina pintura e escultura, uma imagem expressiva e comovente. A tecnologia inovadora é importante em todas as áreas da vida. Por exemplo, essa inovação no design de banheiros portáteis permite que eles sejam dobrados para que ocupem três vezes menos espaço quando transportados. Isso representa uma grande economia em logística e uma redução na emissão de carbono. A propósito, não é preciso sacrificar nenhum funcionário para dobrar o banheiro. A propósito, não é precisoницы de banheiro e escultura, não é precisoedes a uso de banheiro. Então, no sul tem mais de uma região, no sul tem mais de uma região.